Música Aqui no país, no Brasil, 83% da população brasileira não tem acesso a um serviço de reciclagem pública em suas cidades. Música No Brasil, aproximadamente um milhão de catadores. Só que no Brasil, eles são responsáveis por 90% da coleta do que efetivamente vai ser reciclado. Música Materiais recicláveis são papelão, ferro, inox, cobre, metal, chumbo, plástico. Música Rapaz, no mínimo, no mínimo, a gente percorre uns 10 km. Quando eu carrego pouco, carrego 150 kg. Quando é muito, eu já chego a carregar 700, 600 kg. A gente vende tudo para o peso. Então, a gente não tem limite de peso. Quanto mais a gente pega, mais a gente vai ganhar. Música Tem muita gente que valoriza nós, catador. Mas tem muita gente que não valoriza. A gente é visto como maconheiro, é visto como ladrão, é visto como bandido, ex-presidiário. Diariamente, esses heróis visíveis estão aí colocando de novo na economia circular contáveis toneladas de materiais, que são recursos naturais cada vez mais escassos. Então, eles prestam serviço para o planeta e ainda estão marginalizados. Música Eu comecei a pintar as carroças dos catadores em 2007. E aí, quando eu pintei, eu vi que eu aumentei a autoestima do catador na hora, vi que a arte ia ser uma arte móvel, que ia circular, espalhando mensagens de reflexão, que poderiam amplificar vozes dos catadores. Música Então, você baixa ele gratuitamente. Assim que abrir, você loga com sua conta. E você já vai ter acesso de uma lista de catadores em segundos, que são os mais próximos de você. Tem as nossas fotos, o nosso telefone, o nosso zap, tem a nossa idade. Música Música E através desse app, eu tive muita chamada para pegar material reciclável e ganhei muito financeiramente. Música Então, para mim, o catarqui, melhorou minha vida 100% financeiramente. Música Música Além do bem financeiro, é o bem estar. Você saber que você está fazendo não só um trabalho para o seu bolso, mas sim uma limpeza para a sociedade. Eu estou dando um exemplo para mim, para os outros e para os meus filhos. Música Música E agora a gente quer ir além. A gente quer colocar as empresas que estão produzindo essas embalagens e o poder público. Que assim a gente vai poder conectar milhões de pessoas e de um jeito muito mais justo. Então, eu acredito que em alguns anos, o catarqui pode ser a grande ferramenta que vai conectar e vai fazer a reciclagem de São Paulo, que é vergonhosa, em torno de 3%, saltar para 30%, 50%, por que não? E eu acredito em uma cidade mais sustentável, mais humana, mas temos desafios por aí, né? Esses maiores problemas que a gente tem em São Paulo, no Brasil e no mundo, para mim, são as grandes oportunidades para ter um futuro melhor. Música 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 Música